E aí galera, tudo beleza com vocês? Eu dou mais uma vez aqui Trazendo mais um tutorial pra vocês, galera Dessa vez eu tô aqui com o iPhone 5S Branco Não sei quantos gigas Que tem uns papelzinhos com as anotações iPhone 5S Essa daqui é de um cliente meu Não é da Trocafone esse Pra quem não sabe, o meu é da Trocafone O meu 5S que está aqui Com essa linda capinha do Batman Comprei na Trocafone Que tem vídeo aí falando sobre esse site Que vai de iPhones usado por um bom preço E eu tô com esse iPhone 5S aqui Porque ele está Nessa tela aqui, ó Na tela do iTunes Eu fui fazer a atualização Esse celular aqui é de um cliente nosso Eu fui fazer a atualização dele e simplesmente Ele deu erro na atualização E ficou com essa tela do iTunes Então, hoje eu vou estar ensinando vocês a tirar O iPhone dessa tela aqui E voltando ao sistema normal Primeira coisa que vocês vão precisar De um cabo Principalmente é bom ter um original Pra evitar erros Ter um computador, né? Como eu tô aqui com o meu aqui atrás E com o iTunes O iTunes, galera O link tá aqui na descrição Eu vou estar ensinando primeiro Vocês a instalar o iTunes E depois a fazer o procedimento Então vamos lá, galera Mas antes Já se inscreve no canal Tem um vídeo meu aí Que é ensinando a instaurar o iPhone nativo Ele bateu um milhão, galera Um milhão de visualizações Tô muito feliz E caso o seu esteja inativo Dá uma olhadinha nesse vídeo O procedimento é praticamente o mesmo, galera Porque restaura o sistema É praticamente o mesmo método, né? Que a gente utiliza Mas é que eu vou estar mostrando Porque às vezes pode dar algum erro diferente Alguma coisa diferente E eu vou estar mostrando pra vocês aí Como resolver Vamos lá então? Deixa o seu like aí de uma vez, hein? E se inscreve no canal Então, galera A primeira coisa que vocês vão ter que fazer É baixar o iTunes Aqui vocês podem tirar De marcar esses duas opções aqui Ou então, caso você queira ter novidades Do iTunes É só você botar seu e-mail aqui E clicar em baixar Se você clicou em baixar Ele vai baixar aqui, ó Eu já tenho Por isso eu vou cancelar Ele vai te dar obrigado Pra baixar no iTunes Você vai vir em Download E você vai clicar no iTunes Com o direito Não, é só botar aqui Mostrar na pasta Aí você bota aqui Clica com o direito E executar como administrador Pra que o iTunes Instale tudo corretamente Entendeu, galera? Pra que não dê nenhum erro De permissão Nenhuma Deu um probleminha nesse Entendeu? Então vamos instalar ele aqui Ele tá carregando aqui É bem fácil de instalar ele Tá? Tá instalando Calculando Seguinte Aqui você Se você quiser Algum desses daqui Eu não quero Com o meu produtor Eu quero atualizar automaticamente Também não Então eu vou botar Pro atualizar automaticamente Porque é melhor, né, galera? Se você sempre tiver uma atualização Ele já Atualiza sozinho Porque você sempre Pra fazer uma restauração Alguma coisa no iPhone Você precisa Tá com o iTunes atualizado Entendeu? Vou dar um corte aqui Esperar ele instalar tudo Eu vou dar um corte aqui 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 Então galera Aqui acabou de instalar Tá certo? Você vai colocar aqui Abrir o iTunes Após encerrando Encerrar o instalador Pode desmarcar a sua opção aqui Você vai finalizar só Entendeu? Agora a gente precisa Ir para o celular Agora aqui no computador Vocês vão abrir o iTunes Eu aconselho vocês É depois de instalar Vocês abrirem O iTunes Vocês abram o iTunes Que às vezes Ele pede pra confirmar Alguma coisa Concordar e tal Depois que você abriu Você fecha Ok? Depois você vai pegar O seu celular Encaixa já o cabo O meu cabo Eu já encaixei lá no USB Caso dê algum erro Galera Uma das primeiras Recomendações É tentar em outro USB Vou tentar aqui No primeiro USB Com esse cabinho aqui É só você Como ele já está Na tela do iTunes A primeira coisa Que você vai fazer É só encaixar No cabo Vamos colocar aqui o cabo Vamos ver O que ele vai Se ele vai reconhecer Aqui de primeira Galera Não reconheceu Então vamos ligar ele aqui Vá galera Agora no computador Já está instalado O software do Drive Vamos esperar um pouquinho Pra gente ver Se vai dar Isso ali nele Eu já vou ir abrindo Aqui o iTunes Pra ver se o iTunes Já vai ter reconhecido O iPhone Vamos abrir aqui Ela reconheceu Como iPhone É com o Dubai Do device O SP driver Vamos ver aqui Agora não deu nada Vamos cortar aqui Para o iPhone Vamos tentar ligar ele Deu de novo A tela do iTunes Agora apareceu aqui Galera Há um problema Com o iPhone Que requer que ele seja Atualizado e restaurado Vamos tentar primeiro Só atualizar Porque se restaurar Você perde tudo Vamos tentar Atualizar Se o iPhone Não pudesse Se o iPhone Não pudesse ser atualizado Se ele restaurava Infelizmente Vamos lá Atualizar Aqui é tudo falando Sobre o novo iOS 11 Que eu já tenho Vídeo aí Da realidade virtual Se você quiser Já assistir Deu assistindo O óculos de VR Com o iPhone Você já clica No card Ou no link aí embaixo Que os vídeos Estão bem bacanas Então galera Agora é um processo Um pouco demorado Porque depende muito Da sua internet A atualização É 2 gigas e pouco Ou 2 gigas e meio A minha internet Aqui é bem rápida De 25 MB Então vai levar Umas meia horinha Se a sua internet For lenta Vai demorar muito mais Eu vou dar um corte Aqui no vídeo Para o vídeo Não ficar muito grande Assim que terminar De baixar isso daqui Eu volto E a gente vai ter que Fazer o procedimento De novo no iPhone Então até daqui a pouco Galera Então galera Aqui agora Acabou o processo Correto? Aqui ó Vou mostrar para vocês Tá vendo? Acabou o download Então o que a gente Vai precisar fazer? Vamos precisar apenas Ligar o iPhone de novo Vamos ligar o iPhone Aqui de novo E vamos esperar O processo de novo De ele reconhecer Ó, reconhecer o celular A gente vai ter que fazer Aqui tudo de novo Que vocês já sabem Atualizar Vai dar aquele erro Se o iPhone não puder ser atuado Vai ter que restaurar Ok Aí Aqui vocês já podem ver Ele já está Extraindo o software Aqui em cima Aqui ó Tá vendo galera? Extraindo o software Já está Jogando a atualização Para dentro do celular Então aqui galera Demora um pouquinho Também Deixa o iPhone quietinho Deixa o computador quietinho E deixa ele fazendo aí Vou dar um corte aqui Do vídeo E já volto para mostrar Para vocês Se der algum erro Eu mostro aqui para vocês Se der algum erro Galera Também no de vocês Não sei se no meu vai dar Você pega o número Desse erro Erro 06 Erro 01 Erro 002 Erro 106 E você joga assim No Google Erro iPhone E o número do erro Que a própria Apple Ela tem o site Que demonstra Quais são os tipos de erro Entendeu? Aqui galera No meu já deu um erro Que é o iPhone Não pode ser atualizado O dispositivo Não foi encontrado Ok O que a gente vai tentar Fazer aqui agora? O que a gente vai fazer Aqui agora? Vamos tentar Colocar em outro USB Colocar aqui em outro USB do meu computador E vou deixar pressionado E vou deixar pressionado aqui O power E o power Não O power E o home Vou deixar esses dois pressionados Para a gente ver Que se a gente consegue Ele ligou Você deixa só o home pressionado Eu vou reconhecer aqui No computador de novo E você vai restaurar O iPhone Porque a atualização Não deu certo Galera Então a gente vai ter que Restaurar E atualizar Galera Eu tive que trocar de cabo Aqui Porque ele estava dando O mesmo erro Eu troquei o cabo Aqui pra gente ver Se ele vai agora Se ele vai conseguir Esse cabo aqui É o original Que eu tenho Tá todo detonado Mas é o original Então vamos ver Já deu o erro ali Aqui galera Com o cabo original Já apareceu Vamos botar de novo Apareceu de novo Né galera Vamos colocar aqui Pra restaurar Pra ver se com o cabo original Vai E aí galera Com o iPhone Com o cabo original Parece que tá indo Ó Já avançou Pra outra etapa Mas acho que Precisa ter o cabo original Mesmo Aquele outro cabo Não era original Não Aí ó Agora galera Você vai esquecer o iPhone Vai começar a instalar O software Esquece ele Deixa O FII quietinho De barra no FII Não Deixa ele quietinho Que agora ele vai começar A instalar o software Já transferiu pro celular E agora ele vai começar A instalar Pro celular E agora E agora ele vai começar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente restaurou ele completamente. Ele está fazendo mais alguma instalação aqui do software. Vamos esperar aí para a gente ver de novo. Se inscreva no canal. E está aqui galera. Olha só. Seu iPhone novo 100% carregado. Só você agora começar a configurar. Entendeu? Configura com sua e-conta do iCloud. Tudo certinho. E é isso aí galera. Lembrando. Meu cabelo aqui deve estar uma bosta. Mas se você gostou desse vídeo. Se esse vídeo foi útil para você. Se inscreve no canal. Não custa nada. De graça. Vai vir muito mais vídeo bacana aí. Muito mais coisa. Muito mais tutorial. Muito mais óculos VR. Vai vir muita coisa de iPhone bacana aí. Vai vir aplicativos novos. Aplicativos que ninguém ainda nunca viu. Em lugar nenhum do mundo. Só no meu canal que você vai encontrar isso. Então deixa o seu like. Se inscreve no canal. Por favor. Valeu.